A chuva voltando para a terra traz coisas do ar, cantava o saudoso mago Raul Seixas. Foi assim às 5 horas da tarde do dia 25 de junho de 1995, domingo no Maracanã. O Fla-Flu do seco. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E botaram uma faixa Fora Joel Falei, mas ainda nem cheguei Foi engraçado Fora Joel Falei, mas ainda nem cheguei Deixa eu chegar pelo menos E dali nós fizemos um título Um time vencedor O Fluminense foi uma coxa de retalhos Que deu química e deu certo A união era muito grande Falei, mas ainda nem cheguei Falei, mas ainda nem cheguei Tenho certeza que nós vamos ter o apoio do torcedor E ele comparecendo é uma força a mais E com essa força eu tenho certeza Vão começar a surgir as vitórias E com isso as pessoas vão acreditar novamente no Fluminense Ele reuniu, se apresentou Falou, sou o Renato e tal Aí olhou e falou Daqui eu conheço o Ezio O Lira Lira, Dejaí E o Ailton que jogou comigo Aí Quem nunca foi campeão aí? Aí, porra Uma opção de gente, né? Levantou a mão E aí o Renato falou Quem nunca foi campeão Se prepara Porque esse ano vocês vão ser campeão E depois ele falou Tem mais uma coisa pra falar com você, Juvenil Falei, o que que houve? Quantos anos você tem? Eu falei Tem 22 Saiba que O que você tem de idade Eu tenho de título E ali começou tudo Menos da estreia Que nós tomamos um cacete Tomamos um cacete De um a zero São nove anos sem título E isso pesa Ainda mais quando Logo na estreia Vem o acanhado Madureira E faz um a zero O que mais me motivou E que me deixou assim Com um foco maior em título Foi quando o Joel chegou Na reapresentação Falou assim Quem não acredita Quem não estiver acreditando Que dá pra ser campeão Pode sair agora Porque eu acredito Perdemos Mas calma A gente tá formando um grupo Foi apenas um jogo Isso tem que fortalecer ainda mais a gente Era nesse sentido Esse tipo de papo Que a gente Entendeu Tinha praticamente todo dia Dava força Pro mais jovens Procurava acalmar a torcida Entendeu E a parte É o que eu falei A cada jogo A gente ia se fortalecendo Começou a ganhar Ganhar E foi trazendo a torcida E foi indo A cycle de rap E aí Véspera de Fla-Flu e no Flamengo as lentes têm uma direção certa Estão todas voltadas para ele mesmo, Romário O Flamengo ali com o Kleber Leite, um empresário arrojadíssimo Investiu no maior ataque do mundo Chegou o Romário, que era o artilheiro da Copa Campeão do mundo depois de anos pela seleção brasileira O Império do Mal estava prestes a conquistar o mundo no ano do seu centenário Tinha um mural lá dentro do vestiário Era uma foto do Romário Comparando o Romário com as contratações feitas por um Fluminense O Romário com o pé acima e com a meia um pouco abaixo Estava escrito assim As contratações do Fluminense não chegam Nem a meia do Romário Isso o Ailton colocou no vestiário Isso também foi uma motivação a mais Para que o nosso time se doasse mais em campo Isso foi fundamental para elevar a confiança do elenco Porque a gente que é criado aqui no Fluminense A gente sabe que existe o campeonato e um campeonato à parte, que é o Flamengo Então, porra, foram várias pancadas nele, né, cara O que elevou a motivação do elenco, a confiança E isso também foi um fator fundamental E isso também foi um fator fundamental E isso também foi um fator fundamental O que fazer numa chuvosa ressaca de Fla-Flu? Aí, galera, vou procurar um baixinho Tô afim de ir comigo? Vamos nessa Seco, sedento por mais gozações Renato foi à praia atrás do baixinho Só viu chuva, mais ninguém Com essa chuva, com esse frio, baixinho até dormindo Vamos ver quem tá na casa dele Pronto, o endereço é esse Só que não tem ninguém em casa Antes de seguir para as Laranjeiras Renato assumiu a majestade E disse que a coroa de Rei do Rio já tem novo dono Infelizmente para os concorrentes Eles continuam sendo bons alunos O mestre voltou Olha, quem não conhece o Renato Só vê a parte do Renato Marrento O Renato é um cara fantástico Eu, pô, é um grande amigo É um cara de grupo Fez uma grande diferença Não foi só dentro de campo Fora de campo, mais ainda Todos sabem, né Que na época A gente tava três meses salário atrasado E o Renato ajudou muita gente Falou, ó, compra no cartão Traz pra mim o boleto que eu pago Eu te garanto que ele não recebeu nada de ninguém Então isso fez uma grande diferença Eu ajudava em passagem e gasolina Aquela fase, eu quase tirando minha filha da faculdade E ele, olha, fica tranquilo Não tira da garota da faculdade, não Ele assumiu essa responsabilidade comigo Eu tô falando hoje Pessoas que não sabem A importância com o Renato foi pra mim E pro feminense O pessoal tinha aquele amor Aquela coisa de camisa Então as dificuldades Não vinham pra campo O pessoal botava o amor Botava a camisa Botava o coração Botava aquela vontade E era diferente Eu era patrocinado pelo porcão Até porque eu sou amigo dele De infância, praticamente, do dono E aí era uma coisa engraçada Porque ele me dava alguns chequinhos Pra eu poder, na hora que eu quisesse E almoçar o jantar na chascaria Aí o que eu fazia durante a semana? Eu falei, ó Mais uma, né? Eu falava, ó Você tá muito magrinho Eu olhava pro jogador Eu falei, você tá muito magrinho Olha aqui, eu vou dar um chequinho Você vai pegar teu esposo, teu filho Você vai comer lá no porcão Amanhã eu quero te ver um pouquinho mais forte Aí chegava no dia do jogo Falava assim, ó Ó Quem jogar bem hoje Eu vou dar um chequinho Quem fizer o gol Eu vou dar um chequinho E eu achava muito maneiro Era uma maneira de motivar ainda Ainda mais o grupo Aí uns que chegavam Que tinham uma condição melhor Pô, Renato, dá um chequinho Não, pra você não Eu falei Você tem condições de ir lá e pagar Outra coisa que o Renato foi Mais importante Quase ninguém sabe Foi no dia anterior da final Acabou o nosso dois toques Ele reuniu o grupo E ficou no meio do grupo Quando começou a falar Começou a chorar Aí todo mundo junto ali Chorando junto E ele falou Cara, nesse mundo Só tem lugar pra um É o campeão O vice Aqui não tem jeito Então só nos resta ganhar o título Falei pra eles assim Olha, eu só queria repetir Que não era mentira Quando eu cheguei O que eu falei pra vocês Alguns meses atrás Que eu vim pra ser campeão Eu vim pra ajudar vocês A serem campeões E ia precisar da ajuda de vocês Então Milhões de jogadores Muitos clubes Queriam estar no nosso lugar Nós estamos aqui Com a chance De decidirmos um título amanhã Nós trabalhamos o campeonato todo Olha o que nós passamos Nesse campeonato todo Pra chegar nessa hora E nós chegamos E aí eu lembro até Que começou a sair Algumas lágrimas Que eu comecei a pensar Um monte de coisa Na minha vida Na minha carreira Naquele grupo E eu falei Essa é a chance Que a gente não pode deixar passar De maneira alguma Tudo que nós passamos Então A gente chegou A gente não vai deixar escapar Existe pressa Ansiedade Emoções partilhadas Democraticamente Por tricolores E rubro-negros O Fla-Flu É fantasia É ironia É a mágica possibilidade De criar De inventar O Fla-Flu É a adrenalina Que sobe E lá de cima Fica mais fácil Entender A razão Para tanta audiência O Maracanã O Maracanã Exuberante A melhor coisa do mundo É você entrar Num palco desse No Maracanã Lotado O ônibus Parou Alguns carros Tomaram a frente Outros Tomaram a rabeira E do lado E fumava o cara Botando fogo E gritando Aquela coisa toda Foi emocionante Acho que o mais importante De tudo Numa chegada Para uma final É você sentir Que você está preparado Entendeu? Aí chega ele Com aquela fita Na cabeça E tal Aí para comigo Aí peguei a perna dele Para alongar Ele falou E aí Cadu Tá nervoso? Falei Porra Eu tô Tô nervoso Aí ele falou Fica calmo Vai ser campeão hoje Eu gosto do Maracanã Assim ó Hoje é dia de festa Bola rolando Saída do Flamengo São os instantes Iniciais da decisão Nos quatro aspectos Que envolvem O futebol profissional Que é Tático Físico Técnico Psicológico Passou por cima do Flamengo Nós entramos Começamos a Massacrar o Flamengo O time estava Eu vi que estava Bonitinho Fechadinho Brigando Onde tinha o jogador O Flamengo tinha Um dois, três nós Pô E a gente jogando Com tranquilidade Iam para dentro do Flamengo Sem medo nenhum Bem pelo contrário O time criou muito O time não deixava o Flamengo Criar Fizemos uma marcação Alta Uma marcação lá em cima Por isso a gente não deixou O Flamengo Chegar próximo Nosso gol William Perdeu a bola Renato William tentou a recuperação A sobra fica com Ailton Tem o Leonardo na esquerda Bola para Leonardo Renato pede no meio Rogerinho passa Pediu e recebeu Rogerinho A chegada é boa Renato na grande área Botou na frente Bateu para o gol 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 Aí saiu o primeiro gol Vibramos muito Porque o Flamengo Jogava pelo empate E você jogar por um empate Uma final de um campeonato É uma vantagem muito grande Renato com categoria Tirando o Roger e Jorge Luiz da bola Renato abre a contagem aqui no Maracanã Nós fizemos um primeiro tempo Que poucas vezes ouvir um time fazer Na preeleção ele falava assim Fla-flu Vamos marcar pressão Porque o Flamengo Ele não pode sair de lá Com toque de bola Vamos congestionar o meio E vamos tentar ganhar Primeira e segunda bola E acontecia isso Marcio Costa Parte para a área Vem Marcio Costa Soltou um chute Roger largou Olha o Renato apertando Leonardo na sobra Gol Eu cheguei a Bacil Ximbica Nós fizemos dois a zero Mas dois a zero Jogando muita bola No dois a zero A gente não tinha Isso na cabeça Que já era campeão Ao contrário A gente falou Não podemos dar mole Vestiar é uma agonia E calma 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 O jogo não acabou O jogo não acabou O jogo não acabou O jogo não acabou Porra Preocupado Porque eu não conseguia falar Porque E aí Voltamos 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 Já com outra história A alegria Começa a mudar de lado Numa cobrança de falta Branco bate no travessão E mexe com a vergonha Da cara rubro-negra A bola pegou no travessão A bola voltou quase lá No meio de campo Com tanta força Que ele chutou aquela bola 2 a 0 Pronto Aquilo foi o suficiente Para animar A torcida do Flamengo Vira o jogo Na entrada da área Marquinhos Bateu por baixo A bola pegou no Sorley A sobra é do Charles Mais um chute a gol Olha a sobra Romário Jocô Romário nunca tinha feito gol No Fluminense Falei Caramba Não é possível Quando fechou o tempo Olha a confusão O Márcio Costa Empurra Marquinhos também empurra Cartão vermelho Para Marquinhos E Sorley Os dois estão expulsos E logo depois O Fabinho Fez daquele golaço Empatou o jogo Putz gril Falei Era tudo que a gente não queria O Fluminense recuou Está dando espaços para o Flamengo O Flamengo gosta de jogar assim A torcida empurra Rodrigo Na ponta esquerda A bola para o Romário Chegou no Fabinho Na grande área Cortou para a perna esquerda Lindo lance Gol O nosso time tinha tanta vontade Se você vê o gol do Fabinho Dois dão um carrinho na bola O time tinha muita vontade Era muita entrega 33 minutos Fabinho Pode ser o gol do título Eu acho que Tinha que passar por isso Tinha que ser isso Porque O Fluminense é assim Nada é fácil Para guerreiro nada é fácil Para guerreiro tem que ter luta O Fluminense colocou o Ezio No lugar do Rogerinho 34 minutos Entrada violentíssima do Lira Cartão vermelho Cartão vermelho O Lira perdeu o controle Entrou nas pernas do Fabinho Está expulso o Lira Falei para ele Lira Você tinha que sair preso do Maracanã Olha eu não queria passar por isso nunca mais O meu preparador físico na época O Melo Porra veio atrás de mim chorando Porra quanto trabalho Aí já estava aquela festa no Maracanã E eu me lembro que eu virei Eu olhei para ele Falei Melo Pelo amor de Deus Sai de trás de mim O jogo não acabou O jogo não acabou O Melo O Melo chorando E a taça já ali Na beira do campo Dei uma olhadinha Para a beira do campo Na época era o Wanderlei O Wanderlei do Luxemburgo O técnico E o Kleber ali Estava do lado do Wanderlei Do campo Sono Miguel até Não só com a faixa Não com a faixa no peito Uma coisa assim Aí eu olhei e falei Pô mas isso não pode acontecer Uma única coisa que veio na minha cabeça Com as expulsões Eu falei assim Dejaí Só tem um jeito A gente fazer gol Eu vou ficar aberto na direita Dá a bola em mim Que eu vou sair driblando 40 minutos Cadu Romário nem foi Marcio Costa Ezio Tem o Ailton Pela direita Ele chamou o apoio Do Ronald O Fluminense Vem na pressão No finalzinho O empate Dá o título ao Flamengo Ailton Cortou na perna esquerda Já na grande área Mais um corte Ailton Lindo lance Gol É do Fluminense Ailton A minha visão Eu só lembro do Ailton Chamar o Charles Guerreiro Para dançar Então a minha lembrança Era o primeiro drible do Ailton O segundo drible no Ailton Tudo no Charles Meu querido Charles Guerreiro Conversei depois com alguns torcedores Falei Pô cara Eu não vi a hora de tu chutar a bola Caramba Mas não tinha jeito de chutar Ele fechava Falava Ailton De esquerda Pelo amor de Deus Jamais E eu vi A rede balançar Aqui de trás E o adversário Fazer aquele silêncio E atrás de mim Fazer assim Falei Gol do Fluminense Para mim Na transmissão Foi o Ailton Corta para um lado Corta para o outro Chuta Então eu narrei o gol do Ailton Certo que era o gol do Ailton Trocou de caneta Aposou Trocou de novo Atirou E trouxe Gol Do Fluminense Ailton Costurou Enganando toda a saga do Flamengo Aos 41 Ailton Passa a frente de novo Lusão 3 Negão 2 Aja coração Galera E as pessoas Ailton Ailton E eu levantei No meio daquela loucura Olhei E vi todo mundo Correndo para cima Do Ailton Os jogadores E eu vi O Renato Gaúcho Saindo sozinho Ele sai sozinho Mandando a torcida Do Flamengo Calar a boca E evidentemente Na hora Eu tinha certeza absoluta Que o gol era do Renato Eu nitidamente começo a entrar na área Falei Com essa bola tem que chegar aqui na área Ailton corta para cá E corta para ele Vai chutar Eu vou entrar Não Aí ele corta de novo Daqui a pouco Quando ele chuta Eu tive um reflexo muito grande Que o trabalho meu foi De tirar o braço da frente Porque Entendeu Não é que eu quis fazer aquele gol de barriga Eu tirei o braço da frente Para a bola não pegar no meu braço Para não ser falta E automaticamente A bola pegou na barriga E entrou A bola pegou no Renato Renato ainda tocou na bola Na barriga do Renato Confirmando Renato Eu costumo falar com ele Que ele estava gordinho Por isso que facilitou A bola bater e entrar E não tem coisa melhor Do que ter um gol dividido O Ailton fez daquela jogadaça A única coisa que eu falo Ailton Eu ajudei a colocar teu nome Na história do Fluminense Aí ele fala Por quê? Eu falo Porque se eu não estou ali Você fala numa jogada daquela A tua bola ia sair lá na lateral Mas na súmula O Ailton tem Eu vi essa súmula com ele Ele pode até provar Que a súmula anda com ele 24 horas por dia Que o árbitro relata Que o gol Foi de Ailton Ferraz E depois eu cruzei com o árbitro Eu perguntei para ele Vem cá Você não tem televisão em casa não? Aí ele Por quê? Eu falei Você não viu Que o gol foi meu? Que você botou na súmula O gol do Ailton? Ele falou Não, mas eu fiz a súmula Depois do jogo Eu falei Ué, mas você tem 24 horas Para entregar a súmula Você não tem televisão em casa? No dia seguinte Você não viu o gol? Quando todos passaram A apostar no título do Flamengo O Fluminense Conseguiu o terceiro Mas ainda temos o jogo Olha o Sábio Lima fez a pauta Lima fez a pauta Vai ser expulso Cartão vermelho para Lima Eu dei um beijo na tese do Lima Depois do jogo Eu falei Lima Foi a falta mais certa Correta E a expulsão mais certa Do mundo Foi a tua Se ele não para o Sábio Vai lá dentro do gol Aí ele jogou o Sábio lá no fosso Eu falei Lima Foi a melhor expulsão da tua vida Você pode ser expulso mais 20 vezes Que essa aqui Tem perdão Vai acabar o jogo Tiro de meta para o Fluminense O Ellerson foi bater o tiro de meta Uma jogada que o Flamengo chutou A bola foi para fora Aí eu encostei no árbitro Eu falei Você tem que acabar o jogo agora Não vai acabar não Você tem que acabar o jogo agora Mas olhando para o lado Falando para ele Não está na hora Já deu Já deu Acaba Acaba Na hora que ele bater Esse tiro de meta Você tem que acabar o jogo Antes da bola cair Tem que acabar Tem que acabar Fiquei perturbando ele E aí eu lembro que Quando a bola estava viajando Eu ainda gritei para ele Acaba, acaba, acaba E aí ele acabou E é o Péu que entende a bola Acaba o jogo O Fluminense é campeão estadual Fluminense, campeão carioca após 9 anos Foi aquela loucura Aí eu joguei camisa para a torcida Sei que eu fiquei só de sunga Tu fica tonto, cara Tu não sabe o que faz Tu não sabe o que grita Tu não sabe o que fala Dá vontade de fazer tudo Ao mesmo tempo Parece que eu tirei Um maracanã das minhas costas Entendeu Meus ombros De pô Que realmente foi um campeonato Muito sofrido Na minha parte Que eu estava assim Que eu não estava diretamente envolvido Eu estava de fora Assim Tipo aquele papagaio de pirata Só olhando Mas aquele prazer Eu queria estar ali Naquele meio Mas eu só estava ali do lado Vivenciando aquilo Para mim foi ótimo Porque depois eu tive que sair Voado Para a Kombi Para ir para a Xerenda E levar o material Eu nem desci para o vestiário Fiquei na comemoração E depois fomos comemorar Fomos para o porcão todo mundo Foi uma maravilha, cara Até hoje tem festa, pô O título comemorado Foi uma comemoração Como há muito tempo Não se via Ser campeão Nesse Fla-Flu Foi demais Para a torcida tricolor É Mais do que ninguém Nós merecíamos Você disse que ia jogar Até engessar Um tempo atrás, lembra? E tá aí Senti e joguei E sou campeão Com meus companheiros Tá realizado, Renato? Tô Isso aqui é um orgasmo Naquela noite Todos os deuses Semideuses Ídolos de barro Ou de jade Almas Mortos E fantasmas Eram brancos Verdes E vermelhos Todo tricolor É eterno É É É É É É É É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Opa, 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 opa. Opa, 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 Renato chegou, trazendo a alegria pra galera que falou. Opa, 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 Renato tá aí, na barra as laranjeiras ele vem pra sacudir. O seu gol preferido é o famoso campo, ele gravou novela com Raia Babalu. É pra que o teu estado dobrará as convocações, e entra a mulherada, ele avala os corações. O nome da galera, eu agora vou suprar. O Alex, o Netão, o Sérgio, que agarram o cataná. Ronald, Alex, a aliança da Pó, a alopada, o Luiz Lima, a solita do Pona. O Cadu e o Março, o Boa, a gente tá fazendo a copopão. O Jair, o Luiz Antônio, no alvo de ligação. O Rogério e o Iwaiu, tudo é pulmão. Eu não posso me esquecer do Luiz Henrique Sanguipão. Eu não sei. Eu não posso me esquecer do Luiz Henrique Sanguipão. Eu não posso me esquecer do Luiz Henrique Sanguipão. Obrigado.